Olá, sejam bem-vindos, hoje e à continuação do dia de ontem, que apresentámos uma 50, vamos apresentar aqui mais uma 50, neste momento a Kisby, uma 50 da Peugeot, muito gira, mais um modelo em 50 que cá temos, como podem ver, bastante engraçada e bastante simples também, nesta dupla cor, com o preto e o azul, aqui o pormenor dos pousapés para o segundo passageiro, vai ficar aqui integrado, bastante giro, como podem ver, ela está muito bem conseguida, mais um modelo dentro das 50 que ainda cá estão no mercado, e é possível, ainda para quem precisa deste tipo de cilindrada, ter uma scooterzinha aqui, bastante engraçada, aqui o pormenor para colocar as sacas, ela tem espaço aqui para um capacete, portanto, acaba por também criar aqui um espaço bastante agradável, aqui a traagem de disco, atrás, tambor, este modelo, é um modelo que fica por 2.200€ mais a legalização, e como é normal, já sabem, está cá para vocês poderem a ver ao vivo, e se for preciso, sentar também para ver se gostam, já sabem, estão à vontade. Alguma dúvida que tenham? Digam, deixem mensagem, deixem sempre mensagem por aqui, pelo YouTube, eu respondo-vos sempre, portanto, deixo sempre a indicação àquilo que vocês precisam saber, e, portanto, estão à vontade em deixar uma mensagem, porque sabem que eu vou-vos responder de uma forma ou de outra, dou sempre esse feedback para vocês. Não se esqueçam, vamos lá, subscrever o canal, partilhar, vamos chegar aos 2.000 subscritores no YouTube, conto com vocês, já sabem, na parte final deste vídeo, fica aí um vídeo com a indicação de como é que podem vir a ganhar um blusão, que estou aqui, eu a oferecer a vocês, e vejam como é que podem fazer, como é que podem fazer para subscrever, para poder, depois também, ter acesso à oportunidade de ganhar essa blusão. Portanto, vejam lá, partilhem aí com o pessoal, partilhem nos vossos grupos, e vamos chegar então aos 2.000 subscritores, até ao princípio de Agosto, é esse o objetivo, e conto com vocês para isso. Bom, por hoje é tudo, fiquem bem, fiquem seguros, até ao próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.